Música Há quase três anos o STJ criou uma política própria de reciclagem. Uma das iniciativas é a separação do lixo. Papéis, metal, vidro e qualquer outro tipo de material são acondicionados em recipientes diferentes. O que é reaproveitável é doado a cooperativas de catadores conveniadas. Outra medida do Tribunal pela Preservação do Planeta é definir o tempo de guarda e o destino final dos processos originários da corte, com mais de dez anos de criação e que não caibam mais recursos. A meta é manter nos depósitos apenas os documentos de caráter histórico, que vão ficar à disposição do público para consulta e pesquisa. O restante da papelada vai direto para a reciclagem. E o dinheiro arrecadado também é revertido a centenas de famílias carentes. Apenas na primeira etapa dos trabalhos, 13 toneladas de 333 mil quilos de processos arquivados ganharam um destino verde. Sabe o que é melhor? A medida já evitou o corte de aproximadamente 260 árvores.